O que saiu? Não, na verdade nem tem que ter, eu estava arrumando aqui umas peças Não, na verdade nem tem que ter, eu estava arrumando aqui Não, na verdade nem tem que ter, eu estava arrumando aqui Não, na verdade nem tem que ter, eu estava arrumando aqui umas peças Não, na verdade nem tem que ter, eu estava arrumando aqui umas peças Não, na verdade nem tem que ter, eu estava arrumando aqui umas peças Não, na verdade nem tem que ter, eu estava arrumando aqui umas peças Não, na verdade nem que ter, eu estava arrumando aqui umas peças Não, na verdade nem que ter, eu estava arrumando aqui umas peças 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 Obrigado. 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 Zero. Chamaram junto. Eu nem tivesse aqui. Com certeza. Faleza. Dois. Leandro. Leozinho. E Dupyurai Marcos. Faleza. 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 Leandro. Leozinho do Berá E não falou Obrigado. 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 ... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.